Esse é o Marcos Vulgo Mesquinhos. Ele tem 30 anos de idade e foi preso por tráfico de drogas em uma residência na rua Palheiteiro, bairro Parque Amazônia, na zona leste de Porto Velho. A prisão foi realizada por agentes do departamento de narcóticos do DENARC da Polícia Civil. Esse rapaz, o Marcos Gomes da Silva, ele é um investigado já há bastante tempo. Acontece que ele mora num local de difícil acesso e é ruim da gente chegar. Mas hoje logramos isso, fizemos uma campana no local e quando chegou no local que ele estava, ele atendeu a gente de boa porque ele falou que a casa que a gente sabia onde estava guardada era do sogro dele. E era mesmo, mas a gente sabia que ele estava fazendo venda lá. Ele chegou, falou que o sogro dele viajou para o sítio, mas estava com a chave no bolso. Quando a gente pegou a chave, abrimos lá, botamos no cadeado, o cadeado abriu, entramos dentro da casa, já tinha um cheiro forte e achamos aí essa grande quantidade de droga, mais de meio quilo de cocaína e bastante dinheiro também. Aí o dinheiro foi achado na casa dele. Ele resistiu? Chegou a resistir à prisão? Ele, de início, quis resistir. Quando ele viu que a gente achou a chave no bolso dele, ele falou que não ia entrar, que a casa não era dele e tentou meio forçar uma reação, mas a gente conteve ele. Aí já tínhamos mais certeza ainda que no local havia droga e fizemos a abordagem nele e achamos a droga e trouxemos ele para a delegacia. Hoje ele vai ser autuado por tráfico de drogas, mas as outras passagens que ele já tem no sistema também é pelo mesmo crime? É, isso aí a gente está investigando ainda, levantando o nome dele para ver se há outros crimes que ele tenha praticado. Mas hoje, pelo crime de hoje, ele vai ser autuado pelo tráfico de drogas. Após ser preso, o suspeito foi apresentado na sede do DENARC, onde ficará à disposição da justiça. As imagens são de hoje, na Dorencar John Silva, para o plantão de polícia, o retrato da realidade e se retoxam. E aí E aí E aí E aí